Um novo terremoto de magnitude 2.7 graus assustou moradores de Sete Lagoas em Minas Gerais. É o terceiro tremor em menos de um mês. E nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo em Minas Gerais, que vem registrando diversos tremores de terra neste ano de 2022. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Um novo tremor de terra assustou mais uma vez os moradores de Sete Lagoas na região central de Minas Gerais na noite desta sexta-feira, dia 20. De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, a magnitude foi de 2.7. Você sentiu esse tremor também? Comenta aí qual foi a sua reação diante do tremor de ontem. O tremor foi registrado às 19h36 por estações operadas pelo Centro de Sismologia da USP. Em menos de um mês, essa é a terceira vez que moradores sentem a terra tremer na cidade. E eu recebi diversos relatos aqui no YouTube e também no meu Instagram de moradores de Sete Lagoas relatando um novo tremor. Eu até fiz um vídeo curto e postei no meu Instagram para registrar o ocorrido. Vale destacar que houve outros tremores recentes em Sete Lagoas. No último domingo, dia 15 de maio, o susto veio no fim da noite às 23h17. De acordo com o Observatório Sismológico da UNB, a magnitude foi de 2.6. Já no dia 29 de abril, a intensidade foi um pouco maior, chegando à magnitude de 3 graus. Segundo o observatório, tratou-se de um evento natural. E antes de explicar as causas dos atuais tremores em Sete Lagoas, vale destacar também que recentemente várias cidades brasileiras também relataram tremores de terra. Trata-se de tremores decorrentes de um forte terremoto na Argentina. Moradores da capital paulista, de Indaiatuba, na região de Campinas, também em São Paulo, e de outras cidades de Minas Gerais e também de Santa Catarina, relataram por meio das redes sociais que sentiram os tremores resultantes do terremoto que ocorreu na Argentina no início da noite de 10 de maio. O fenômeno também foi percebido em cidades do Chile. O terremoto de magnitude 6.8 na escala rígida foi bastante profundo e aconteceu a 176 quilômetros da superfície da Terra. Mas, afinal de contas, é possível terremotos ocorrerem no Brasil? Bem, fortes terremotos como aqueles que ocorrem no Japão, por exemplo, não podem ocorrer no Brasil. O Brasil se encontra distante da zona de contato entre placas tectônicas. Portanto, o que ocorre aqui são pequenos tremores, isso devido às falhas geológicas presentes em nosso território. E, em alguns casos, são sentidos também tremores que tiveram um epicentro em outros países, como ocorreu no caso da Argentina, que eu falei anteriormente. As causas dos eventos que ocorrem no Brasil, em geral, estão relacionadas a alívio de tensões tectônicas acumuladas que atingem o limite de ruptura das rochas em determinadas regiões, em geral, onde existem falhas tectônicas preexistentes. Esse é o caso de Sete Lagoas e outros tremores devem ocorrer por aí. E ainda bem que foi só um susto e ninguém ficou ferido nesse tremor de ontem em Minas Gerais. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você também sentiu esse tremor em Sete Lagoas? Você ficou com medo? Você tem medo de um forte terremoto ocorrer na sua cidade? O seu comentário é sempre muito importante. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero indicar um vídeo bem legal que a Elisa Miranda fez no canal dela. Como ganhar dinheiro na internet começando hoje. Lá, ela ensina como você pode ganhar dinheiro trabalhando pela internet sem comprar nada. Isso mesmo. Ficou curioso, né? Então, corre lá porque o vídeo ficou bem legal, vale a pena conferir. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!